O Mal já está, por natureza, já estamos mal, não é? Se vamos a falar ainda mais de mal, ainda mais introduzimos, então comecemos do mal. Muito bem, eu não me não posso divulgar, lamento muito. Muito bem, para mim, eu penso, no ponto de vista, é espetacular. Onda do Mal, vai ficar de fora desta onda? Todos os sábados, das 11h ao meio-dia, com Tânia Rey. Mas para mim sei tudo de mal. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Onda do Mal, porque hoje é sábado e estamos em direto com um projeto novo, por assim dizer. Hoje, e como já tínhamos vindo a anunciar, tenho comigo o José Carlos Guedes e a Marília Delgado. Eles que vieram de um pouco longe, vieram de Valpaços, para nos falar do Nordeste de Feste. Uma ideia que parece que surgiu assim do nada, não foi? Parece que sim. Bom dia. Bom dia. É uma ideia que tem muito, muito pouco tempo. Surgiu assim praticamente há um mês e meio, ou seja, dia 5 de julho, propriamente. Estávamos uns amigos numa esplanada de café, no local, em Miradeses, e de repente surgiu-nos a ideia de darmos uma voltinha, uma voltinha ali ao espaço, porque ouvíamos, ouvíamos a rãs, a rãs a coaxar, a coaxar, e resolvemos ir fazer uma visita ao espaço, e de repente olhamos e achamos que dali podia nascer um festival, pronto, uma grande festa. Devido a que a Câmara de Valpaços tinha arranjado todo o espaço, aquilo está com uma beleza natural mesmo inconfundível, e vimos que o local que oferecia todas as condições para que fosse possível oferecermos à nossa gente, às nossas populações, um festival. E a partir daí, pronto, juntámos-nos amigos e conversámos melhor sobre o assunto, e logo no dia 6, pronto, expusemos mãos à obra. Começámos a trabalhar, a pensar na ideia, a pensar no nome, a pensar nas possibilidades que tínhamos para que o projeto avançasse. E começámos os quatro a conversar e chegou-se mais ou menos um consenso. Porque, para quem está a ouvir e para que percebam, isto vai ser um festival que vai acontecer dia 19, 20 e 21 de agosto, em Miradeses. Exatamente. Na parte de Valpaços, por assim dizer, na Miranela de Valpaços, tem o apoio do município, como já referiram. Juntaram-se e fizeram este festival que tem, já além do cartaz, bastante variado, tem também outras particularidades, como o facto do tecampismo, que estavam a referir, agora ter este espaço novo. E falou do nome, da escolha de nome. Porquê que escolheram Nordeste Fest? Bem, então, em relação ao nome, tentamos criar um nome que seja elusivo ao sítio onde é que vai ser realizado, se há a nossa região, o Nordeste, e pronto, o Fest do Festival, que é para ficar minimamente as pessoas ouverem o nome, associarem a um festival. E fazer também alguma propaganda, pronto, à nossa zona. Porque isto, inicialmente, como eu estava a dizer aqui em Marília, pronto, surgiu a ideia, mas também, na nossa zona, ali na nossa região, nota-se muito nas aldeias a desertificação. Quase não há jovens, nenhum. Também não há grandes atividades, não há nada que os atraia para estar. E pronto, nasceu daí a ideia, tentarmos cativar, e este é um, se tudo correr bem, de outros projetos que vamos ter, para haver algumas atividades, algumas atividades que atraem os jovens, isto é mais vocacionado para os jovens. No entanto, nós, ainda assim, tentamos, no cartaz, contratar vários tipos de bandas, para termos vários tipos de estilos musicais. Passa até, até vamos ter zumba durante as manhãs, vamos ter até fado durante a cerimónia de abertura, algum rock mais calmo, um chill-out durante as tardes, e a partir da noite. Então, aí é que começa, pronto, uma música um pouquinho mais pesada, pronto, rock e DJs no final da noite. Bom, porque nomes confirmados, já tem Ninja Core, D-Laz, Blasted Mechanism, portanto, nomes muito fortes. Cubículo 2, depois de DJs temos, são vários, Brainwash também, temos uma banda que agora anda aí muito popular, que é First Breath After Coma, que vem em Lisboa também agora a atuar, vão fazer eles a abertura dos Blasted Mechanism. Temos uma banda que é bastante jovem, mas até achamos bastante, muito engraçado, porque toca com temas originais, são quatro pessoas, são miúdos ainda, praticamente 18 ou 19 anos, que tem também um projeto para uma banda deles, eles são de Braga, que é os Mudley Cave Society, que vem de lá, vem tocar, com temas originais, que achamos muito engraçado. E depois, para além destes nomes, nós vamos ter a volta de mais cinco ou seis bandas, bandas normalmente ali à volta da nossa localidade, que muitos deles até já foram eles pedindo-nos a nós para poderem participar lá no evento. Bom, porque há muitas bandas, por exemplo que não há aqui muitas bandas na região, e há certamente que ficaram entusiasmadas, ou não? Qual foi o feedback, quando estas bandas começaram a abordar? Começámos a receber contactos, vários contactos, a tentar entrar em contacto connosco. Não, não estávamos à espera. Por isto é que isto tomou proporções assim um bocado... Nós, a coisa, nós no início, a coisa, até andámos nós à procura de falar com agentes e assim, para conseguirmos lá as bandas. A partir do momento que isto começou a andar, não é, já eram as próprias bandas que já nos têm contado. Já tivemos várias propostas, algumas, e já nem conseguimos colocá-las, porque já não temos passos que eram no cartaz. E assim, o nosso cartaz, vamos tentar pressionar sempre algum tipo de atuação, desde as dez às onze da manhã, até às cinco, seis da manhã, todos os dias. Ou seja, haver sempre algum tipo, ou que seja um DJ, ou que seja uma banda, ou alguém, está sempre alguém a atuar. Sempre música, continuamente, continuo, sem interrupções, praticamente. Só antes de prosseguirmos, relembrar que quem nos está a ouvir pode ligar, pode participar e fazer perguntas ao José Carlos e à Marília, e pode fazê-lo através do 278-428-377, ou 278-428-376. Podem ligar e saber, claro, mais do Nordeste Fest. O objetivo, então, estava a dizer, é que haja sempre música. Então, como é que isto se vai processar? Quem for ao Nordeste Fest, antes de mais, é gratuito, há algum sítio onde possam comprar bilhetes, como vai funcionar? Pronto, isto é o seguinte. Inicialmente, o projeto, quando nasceu, a ideia era fazer tudo gratuito, desde o campismo, entradas e tudo. Mas, também, a nossa ideia inicial não era, assim, desta dimensão, era para ser uma coisa mais pequena. Mas, depois, com a parceria da Câmara Municipal de Valpaços, que nos tem ajudado muito, começaram as coisas a avançar, e isto começou a ter umas proporções muito grandes, em que os orçamentos que nós tínhamos... Começaram a ficar mais abultados, certamente. Para além daquilo que estávamos... Ou seja, agora, a única maneira de nós conseguirmos proporcionar às pessoas e ter o cartaz que temos, ainda temos outras bandas, ainda por confirmar, é criar, pronto, um bilhete de entrada. Daquilo, ao fim e ao cabo, nem temos vedações, nós vamos confiar no bom senso das pessoas, porque nós ainda nem estabelecemos o valor do bilhete. Mas o valor será um valor simbólico, que andará na ordem dos 2 euros por dia, para haver um concerto desses, ou seja, é uma coisa muito simbólica. Ainda não está definido, mas se tudo correr bem, digo, o cartaz sairá à volta de terça-feira, e lá para quarta, quinta-feira, já haverá a disponibilidade de venda das pulseiras, que vão estar em pré-venda para os três dias. Bom, e agora voltando à essa pulseira, que as pessoas vão poder começar a aderir a partir da próxima semana, e depois como é que aquilo se vai processar? As pessoas podem acampar, podem ficar lá? O acampamento é gratuito, nós vamos ter um local reservado já para o acampamento. A pulseira, nós, logo a partir que já as mandamos a fazer, a partir de, como digo, quarta-feira, nós vamos, já temos alguns pontos, já falamos, mas vamos as ter à venda em várias localidades, até queríamos arranjar alguma aqui em Macedo de Cavaleiros, em Mirandela. Fica o apelo, se alguém estiver a ouvir, é em Mirandela e em Macedo, aqui em Macedo. Até poderá ser mesmo aqui, deixarmos aqui algumas pulseiras também, pronto, por um valor simbólico, só mesmo, é como digo, para tornar isto possível, porque senão seria impossível termos essas bandas, seria como outras bandas não tão conhecidas. Bom, e são poucos, não é, Amarila e José Carlos? Neste momento somos cinco elementos. Mais dois amigos e uma outra pessoa que o está a ajudar com as bandas, segundo em mim. Exatamente. Como é que fizeram a escolha? Porque há estilos variados, já falaram fado, blasted mechanism, outro tipo totalmente diferente. Porquê que optaram por fazer? Também tem um estilo mais hip-hop, porquê que optaram por fazer isto? Porque quisemos, em princípio, agradar a toda a gente, a todas as faixas etárias. E fomos escolhendo também em função disso, do que os jovens gostam mais, do que as pessoas de uma faixa etária dos 30, 40 anos gostariam de ouvir, e as populações um bocado mais idosas, mais avançadas, que tem muita gente ali à volta. Mas qual é o objetivo? É que as pessoas circulem, por exemplo, alguém vai à tarde, mas depois que já não vai à noite, mas vai outra gente à noite, outro público à noite, será um pouco por aí. Exatamente, porque aquilo é como digo, mesmo quando não há nada, a nossa praia fluvial, por exemplo, ao fim de semana, já que se deu até para aí 300, 400 pessoas lá, sem haver qualquer tipo de concerto. E a maioria das pessoas são famílias completas, com miúdos dos 3, 4 anos, até aos 60, 70 pessoas mais velhas. Mas normalmente essas pessoas estão durante o dia, durante a manhã, durante a tarde. Por isso nós queríamos proporcionar também a essas pessoas, que possam vir na mesma e participar, não é? e tentar pôr um som mais adequado para eles, pronto, para os cativar também a eles. E a partir da noite, à medida que ficam só aquela pessoa mais jovem, pronto, é outro tipo de som que agrade mais aos jovens. Que pode agradar mais aos jovens. Então, há muita gente que vai usufruir da praia e que se vai deparar com o Nordeste Feste. Exatamente. Vai acontecer isto. As pessoas que não sabem, não fazem ideia o que está a acontecer. Pronto, isto lá está. Por isso é que nós dizemos, esperamos pelo bom senso das pessoas, porque não vai ver propriamente aquilo, não vai estar vedado. E qualquer pessoa, que a praia é livre, não é? Se as pessoas chegaram a uma família a dizer que vão para a praia, nós não podemos interdir ou obrigá-las a pagar nada, não é? Mas nós, pronto, contamos como é um valor, estamos à espera de pôr um valor simbólico, também contamos com o bom senso das pessoas em ajudar. E se realmente vão sobre a praia, depois é para ir embora no fim da tarde, e pronto, tem a praia disponível na mesma. Porque a praia vai continuar, pois. Vai, claro. Nós não vamos ter vedado. Nada não vai ter nada, ou seja, vai lá continuar. É mesmo só uma ajuda. Inicialmente, em vez de bilhetes, ainda pensamos na ideia de tentar fazer um apelo às pessoas e criar uma conta e às pessoas ajudarem, mas se calhar o mais fácil, porque se calhar havia pessoas que não poderiam ir e estarem a contribuir, é criar um bilhete muito simbólico em que as pessoas queiram participar e para nós era uma grande ajuda. É uma grande ajuda e também é uma grande ideia, não é? É um sítio onde as pessoas podem estar na praia, na praia fluvial. Eu sofri de música, porque vai estar a ver, como já dissemos, música continuamente. Exatamente. Mas não só música, falaram também de aulas de Zumba. Exatamente. Vamos ter outro tipo de atividades. Nós vamos ter Zumba, vamos ter, em princípio, só volto a confirmar, mas mais ou menos quase certo, vamos ter canoagem, vamos ter um senhor que tem uma empresa de canoagem, vai dar a estar canoas também. Vamos ter lá uma senhora que é astróloga, vamos ter lá uma tenda e as pessoas podem ver o futuro. Ver o seu futuro. É sempre um bom sítio. É sempre um bom sítio. O preferente é já ao final da noite, que é para, se for menos mal, as pessoas já no dia a seguir já não se recordarem muito bem. Do facto, mas como é que aparece uma astróloga num festival, assim? Ela pediu para ir para lá? Não, nós nem falamos com a senhora. O que é que é astróloga? Claro, é uma senhora de idade, já tem os seus 60, 70 anos, mais ou menos, e ela faz isto, pronto, nem leva, ela nunca cobra dinheiro a ninguém, as pessoas podem ir à casa dela e ela lança por cartas, pronto, lança as cartas. Ah, ela já costuma, ela faz isso muito bem. Ela já costuma fazer isso, faz um trabalho muito bom, nesse sentido que eu tenho conhecimento desse trabalho. Então fica já o apelo, afinal as pessoas podem ir, podem, vamos... Já faz há muitos anos. É por uma quantiazinha irrisória mesmo. Ah, isso é mesmo, pronto. É só mesmo para dar mais... Mais uma atividade, pronto. E estamos também para contactar também uma senhora que faz pinturas faciais também, para os mais jovens, para os mais pequeninos também, ainda não está confirmado, mas em princípio também vamos ter lá. E outras atividades que gostariam de ter e que tenham ficado pelo caminho? Estátuas Vivas, por exemplo, eu contactei uma empresa de Estátuas Vivas, mas eles queriam um cachezinho assim, um bocadinho elevado, e eu estou em negociações com eles, a ver se conseguia ter cada uma Estátuas Vivas. Só que há aqui um problema, é que eles vão estar num festival de Estátuas Vivas, que agora não me recordam o nome, mas também não interessa, mas estou em negociações com eles, a ver se consigo ter ali pelo menos dois ou três elementos. Que eles fiquem. Que eles fiquem. Que eles acharam uma ideia também fantástica, eu mandei-lhe imagens de todo o cenário, mandei-lhe vídeo, portanto, eles ficaram ao par daquilo, e eles adoraram a ideia, e disseram que eu vou fazer tudo por tudo para poder estar. Mas como coincida com outras festas deles, que talvez, poderá ser ou não, mas que ficou a promessa que para o ano estariam conosco. E tínhamos também pensado, só que lá está, os orçamentos começam a ser muitos, ainda falamos com uma empresa que faz o aluguer daqueles insufláveis, grandes, o torno mecânico, e esse tipo de atividades, só que para este ano, provavelmente já não vamos ter isso, mas esperamos que, se tudo correr bem este ano, para o ano vamos ter muitas mais atividades. Outra coisa que eu não perguntei há pouco, a pulseira dá direto também ao campismo? O campismo é gratuito para toda a gente. É gratuito. Um parque enorme, um parque, temos lá, não falta espaço para as pessoas poderem acampar, simplesmente agora uns dias antes do festival, vamos pôr lá fitas e reservar áreas, para não haver muita confusão, para limitar algumas áreas, a parte para estacionamento ou para carros, e a parte realmente para o campismo, para aquilo não ficar, um bocado desordenado, só por causa disso. Mas é gratuito. Os festivaleiros podem ir a partir de qual dia? Porque, relembro, dia 19, 20 e 21 de agosto, o Nordeste Feste. Ou seja, só lá, porque, pronto, o festival mesmo, ou seja, só irá começar então no dia 19, mas, lá no nosso Rio, já estamos lá, não são nossos, não são explorados por nós, mas, há lá dois, uns dois tascos, dois barzinhos no Rio, um de cada lado do Rio, que estão abertos diariamente, até à noite, manhã até à noite. Por isso, já podem ir para lá? Podem ir quando quiserem, podem ir já arranjar, podem aproveitar para escolher o melhor lugar, lá no Rio, para acampar, isso fica ao critério, agora, das pessoas. Como é que, os amigos e familiares, e as pessoas que até nem os conhecem, mas que, mas certamente, é fácil, no meio mais pequeno, ter algum feedback, como é que as pessoas reagiram? Quando chegaram, principalmente, ao pé dos vossos amigos, e disseram, vamos fazer um festival novo, em Miradense. Muitos ainda estão incrédulos, muitos ainda não acreditam. Só quando virem, muitos ainda pensam que será, não será, ah, mas o cartaz já saiu, mas estamos à espera. Mas porquê que não acreditam? O que é que é difícil de acreditar? Porque acham que um evento, acham que um evento, desta envergadura, que se calhar não será possível ali, não será viável. Nós pensamos, e temos visto, pronto, que eu sou dali, nunca houve nada, parecido lá, organizado, nem as próprias câmaras, nem a de Mirandela, nem a de Valpaços, nem na própria festa deles, não é? Que acabam por ter a festa, mas não idêntico ao que nós estamos a proporcionar às pessoas, não é? E por isso é que pensam, e as próprias pessoas lá, inicialmente, nem estavam todos, ninguém acreditava, sequer. Nós a falar com as pessoas lá, com os nossos amigos, até com os outros tantos membros da organização, porque nós, a Câmara, temos tratado aí a Marília, temos ido nós falar, tivemos tido várias reuniões com a variadora da Câmara de Valpaços, a doutora Teresa Pavão, e com o Sr. Presidente da Câmara, o Dr. Amilcar, e inicialmente disseram, ah, a Câmara não nos vai ajudar, eles para isso não ajudam, porque alguns, um, pelo menos, das pessoas está a ajudar-nos aqui, que foi a tal que ela falou, que é o Nuno, que como tem alguns contactos, bandas, com amigos tem bandas, pronto, está a tratarmos da parte das bandas, ele próprio já organizou dois festivazinhos pequenos, ali na nossa zona, mas com três, quatro bandas, mais bandas de garagem, pronto, sem haver propriamente contratações, e foram também às Câmaras pedir ajuda e nunca conseguiram, e eles disseram, não, isso, a Câmara não nos vai ajudar em nada, e afinal, até uma grande parte da ajuda, e o que tornou isto possível, foi mesmo a Câmara Municipal de Valpaços. Foi uma ajuda essencial. Essencial mesmo, que nós agora chegamos a um acordo com eles, isto vai ser em pressaria, e no próximo ano, há uma possibilidade até de que este festival faça parte, até esteja inserido no cartaz das festas da Cidade de Valpaços, até. Pois, porque estamos bastante próximas, porque a próxima ano já está ainda mais. Primeiro fim de semana de setembro. É, é uma questão, são 15 dias, nós, este ano, a data foi mal escolhida, está um bocadinho, por causa das festas. Inicialmente foi boa, pronto, nós tivemos, na escolha da data, tivemos o cuidado de ver outras festas e eventos que houvessem ali na nossa zona, mas o tal festa cá em Rio Torto, que é a Freguesia Olá, ainda não estava programada ainda. Ou seja, nós, quando fomos a primeira vez, abordamos a Câmara no sentido de organizar lá este festival, deixamos a data ainda em branco e perguntamos a eles qual é a data que eles escolhiam melhor. Se é a data mais convenida. Ou seja, a data foi escolhida entre nós e a própria Câmara, essa primeira data, o tal fim de semana. Só posteriormente, a fim de... 19, 20 e 21, e o fim de semana, que era ótimo, não é? Era mesmo o fim de semana, ia ser inicialmente a sexta, sábado e domingo. E isso surgido pela própria Câmara, porque no fim de semana antes havia muitas festas, no fim de semana a seguir é a outra festa lá de Vila Arandelo em que a Câmara também os apoia a eles. O difícil é não haver festas, não é? É não haver festas. O difícil é gostar de não haver festas. Ou então, é que me digo, vamos vindo a atrasar mais e ficava então de seguida com as festas, com o cartaz das festas da cidade de Valpasos. De Valpasos. Poderia ser até um convite, lembro-me que no ano passado as festas de Valpasos tiveram muito bom cartaz, fizeram ali uma revitalização, isto seria uma forma, motivo de orgulho, de repente estarem aqui, acho que, de uma ideia que nasceu do nada, de uma conversa, de repente juntarem-se, qual é que seria, qual é que pensam que seria isto? Agora, muito castelos no ar, qual seria a hipótese mais viável? Atrasar o festival ou juntar com as festas? Eu penso que em termos de apoios era juntá-lo às festas da cidade. Tornava a coisa se calhar um bocadinho mais fácil. E já falámos, sugerimos isso ao Presidente da Câmara e ele achou uma excelente ideia. Está disponível para depois falarmos melhor, ainda temos tempo, mas para depois falarmos melhor e fazer isso. Em termos de festival, se calhar seria mais fácil atrasá-lo e ser nos finais de julho em que há menos festas e éramos capazes de cativar mais gente para participar. Tudo tem vantagens e vantagens. Vantagens e vantagens. Este festival, para já, não tem desvantagens? Uma festa? Muito boa. Uma ideia muito boa. Como é que estão à espera ou melhor? Qual é o público que estão à espera de ter mais reação? Do jovem, que está sempre pronto para experimentar coisas novas e querem festas e querem conviver e a Praia de Miradeus é muito boa. Agora, como disseram, teve obras, teve obras, ainda não havia desde essa altura, mas... Está um cenário espetacular mesmo. Está digno de ser visto e de ser aproveitado. É por isso que eu digo, o festival nasceu mesmo com essa ideia. Visto a que a paisagem oferecia todas as condições para que isto fosse possível. Tudo muito limpo, tudo muito amplo, uma água transparente, cristalina, que apetece mesmo, apetece mesmo mandarmos essa aventura. Pronto. Assim dizer. Mas qual é o público que está a esperar que reaja melhor? O público jovem que adira em massa e que vai acampar e estar... é mais o público jovem. Eu penso que isto, eu vou dizer que já tinham alguma unidade, algumas das bandas que já estão, que os miúdos hoje em dia conhecem muito bem, vocês me disseram que algumas nem as conhecem muito bem. Já estamos no outro tema de vida. Por isso é que pedimos esse amigo nosso, que ele também é um jovem, tem 20, 21 anos, que nos desse aí umas ajudas e nessa parte. Ou seja, eu acho que o nosso cartaz, especialmente a parte mais ao fim da tarde, noite, são bandas que ativo mais, pessoal jovem, quando digo jovem, falo tipo os 16, 17, até os 23, 24 anos, esse público. Durante a tarde e até o início de noite, pronto, eu penso que haverá mais gente e no último dia em que então temos a nossa cabeça de cartaz, os Blasted Mechanism, e eu penso, e nós até já chegamos a uma coisa que até achei um bocadinho incrível, que a maior parte dos jovens destes tais faixa dos 16, 17 aos 21, 22, não conhecem os Blasted Mechanism. Não conhecem? Como é que é possível? Não conhecem? Eu também pergunto eles. Só para ver, até... Eles quem são? Quem são? Como não? Mas a maior parte... Pessoas dos 25 para cima conhecem bem. Eu até tive essa discussão com o próprio agente dos Blasted Mechanism a dizer, pronto, expliquei-lhe isso. E depois a explicação que ele me deu foi o seguinte, é que os Blasted, apesar de existir há muito tempo, nunca aderiram muito às novas tecnologias, ao Facebook, à publicidade, ao YouTube. Mas eles faziam queimas há alguns anos? Exatamente. Eu acho que não tiveram tão ativos, mas há uns anos para cá têm voltado a fazer isso. Concertos têm feito muitos, mas o que eu digo é que em termos de publicidade, em termos da internet, nunca aderiram muito isso. E hoje em dia, os jovens, é tudo, é no telemóvel, é no computador, é no tablet, e eles nunca estão agora a tentar revitalizar, pronto, a banda, a própria banda. Os Blasted, até queria agradecer aqui ao Pedro Pontes e aos próprios Blasted, que, para além de nos terem feito um preço especial para estarem aqui presentes, também foi com o compromisso de, entre aspas, mas serem eles os Blasted, os padrinhos do festival e vão estar presentes nas próximas edições que vamos ter, vão estar sempre presentes. Já está garantido, eles que dão um espetáculo até em termos visuais, muito rico, não só em termos musicais, mas em termos visuais, o que isto são os padrinhos de peso. Exatamente. Já isto ficou no combinado, fizeram-nos até um preço muito especial que agradeço imenso ao Pedro Pontes, como se não estiveram a ouvir, como era a primeira edição, e pronto, as nossas dificuldades todas, e... Também não estavam nada à espera, que de repente convidassem os bolachos e eles, ah, mas nós queremos ser padrinhos e queremos voltar. Porque a ideia dos blasts foi engraçada. Eu sempre pensei, porque eu já os vi muitas vezes, também estudei aqui em Bragança e vi lá nas queimas várias vezes e sempre gostei deles. E sempre fiquei com essa ideia dos blasts. Depois surgiram outros nomes lá desses amigos e eu, claro, andei através de contactos primeiro pela internet e consegui descobrir lá os agentes, só que o que acontece é que a maioria dessas bandas são orçamentos para cima dos 15 mil euros. Astronóricos, não é? Muito grandes. No mínimo. No mínimo. E nós até inicialmente também estávamos à espera que acontecesse o mesmo do Núcleos Blast. De entanto, consegui falar com a gente dele e chegamos a um acordo, fez-nos, para além do preço que eles já estavam a fazer que era bastante mais baixo que as restantes bandas, acabamos por chegar a um acordo e ainda nos baixou mais um pouco só para estarem presentes e nisso temos a agradecer a eles. E nunca pensaram em música mais alternativa em bandas mais alternativas de música? Vamos lá ter grupos alternativos também. Nós vamos ter o cartaz não está ainda completamente cheio mas ficou agora temos agora três ou quatro bandas que têm um som já mais alternativo que foi que eu agora falaram no Núcleos e confirmá-los então para lançarmos o cartaz na próxima terça-feira que será essas bandas atuarão na quarta-feira que será o primeiro dia do festival. Para os restantes dias já temos já tudo mais ou menos preenchido e assim já temos são confirmadas à volta de umas oito bandas e uns cinco ou seis DJs já confirmados. Vamos ter também durante a tarde um Sunset Party com DJ que vem do Porto também e à noite vamos ter sempre DJs vários DJs já aqui alguns da localidade outros que vem de fora pronto. E vai haver comida as pessoas vão poder comer lá? Exatamente nós vamos ter no próprio recinto nós vamos ter lá uns quatro ou cinco bares e já está isso já está combinado já com as com as bobidas e vamos ter depois um estabelecimento para comidas em princípio que também temos de falar com algumas pessoas mas haverá sempre um porco no espeto todos os dias para além para as refeições normais e para o dia de abertura do festival que temos planeado e é uma maneira também de agradecer às pessoas ali de mais idade que fazem parte das aldeias vizinhas e de alguma forma os pôr também a participar nisso vamos os convidar e fazer um almoço de convívio em que serão as populações das aldeias vizinhas da Rio Torto e de Miradez são convidadas vamos ter também a honra de ter lá o convidado para fazer a cerimónia de abertura ao presidente da Câmara de Valpaços que vai estar presente e queríamos fazer proporcionar isso às pessoas claro essa parte sem qualquer custo para as pessoas da localidade porque também compreendemos que vai haver se calhar um bocadinho de excesso de barulho para a normalidade daquele lugar durante aqueles três dias e como é que as pessoas têm reagido a isso de repente e não é só o barulho de repente estar ali pessoas que elas nunca viram eventualmente as pessoas estão a reagir bem as pessoas com mais idade ou ainda não tem assim grande vantagem não temos grande feedback ainda porque o que temos feito em termos de publicidade tem sido mais à base da internet e essas pessoas não vão lá só por aquilo que vai chegando às ouvidas através dos amigos será que é assim? será que vai ser? e que os netos lhe vão dizendo olha avô vai haver aqui um festival ou seja as pessoas eles mais ou menos sabem que vai haver lá uma festa para eles aquilo é uma festa uma festa de três dias que vai lá haver bandas a tocar mas não conhecem nem os grupos que vão estar presentes nem os estilos de músicas que vão estar presentes eu penso que só a partir então do momento que apareça o cartaz aí então é que até eles vão começar a acreditar mais nesse projeto e nessa mesma cerimónia de abertura no tal almoço convívio vamos presentear essas pessoas com uma com uma sessão de fado vai abrir com aquilo que nos define que é o fado o fado quem é que vai cantar fado? quem é que vai estar lá? sou eu que vou cantar Marília canta fado canta fado isto é só de surpresas e vai estar lá a cantar para os guitarristas são aqui o Nascido Cavaleiros quem é que são? os guitarristas são a professora Bernardino e o professor Nelo já os ouvi tocar pois de facto eles são os guitarristas convidados e ela depois vai fazer que vai ser ao longo da cerimónia de abertura do tal almoço convívio para termos uma música mais adequada a ideia até do fado seria preferível à noite mas o problema é que depois o pessoal mais novo já não vai tanto se calhar com o fado e resolvemos fazer o tal almoço apesar que eu estou a ter surpresas com a juventude porque eles eu tenho estado em sítios a cantar onde a juventude às vezes fica boca aberta e aplaude-me como qualquer outra pessoa de idade portanto fado é de facto um ícone e agora foi revitalizado também de outra forma e volta a estar na moda e as pessoas já não acham que ouvir fado é só para pessoas de idade o fado é aquilo que nós queremos é o nosso estado de alma eu não canto aprecio o fado mas não canto mas há quem diga também que não é o facto de ser triste ou não mas são histórias de vida que qualquer um tem qualquer um tem no dia a dia e daí tanta gente se identificar o fado para mim é um grito de socorro é qualquer coisa que eu sinto e o expresso através do fado tenho necessidade e sinto-me bem sinto um alívio sinto um cheiro cá dentro qualquer coisa que não se explica sente-se mas já canta então há muitos anos fiz parte de um grupo musical há muitos anos um grupo de música tradicional de baile e depois fui sempre tive sempre tive esse bichinho do fado e da ópera foi sempre uma das coisas que eu gostei muito muito e fui estes últimos tempos com mais tempo e encontrei se calhar as pessoas certas fui dando o lugar e fui alicerçando bem aquilo que eu queria realmente e estou no terreno e é fácil cantar ópera aqui na região é assim um mostro musical aqui na região não eu tive aulas de ópera mas foi o aeroporto pois aqui não com grande barito e nem haverá talvez muita gente a procurar faz-se muito faz-se muito em igrejas em cerimónias de casamentos cantar o ave maria de schubert para uma noiva é assim qualquer coisa e em outras situações mas assim para um concerto mesmo estar em não normalmente num espaço por convite em que convidamos as pessoas a estar presente e e que o próprio edifício tenha condições para que se possa cantar ópera não é? porque tem um registro muito agudo um registro de cabeça e não dá qualquer tipo de espaço o ar livre por exemplo não fica bem mas tem sítios específicos para ser cantada a ópera e aí sai mexe mesmo aqui no nordeste desmontado há alguns sítios que não específicos mas que tenham acústica suficiente para isso para que se canta a ópera temos a Casa do Vinho em Valpaços um sítio muito bom em termos de estrutura e de desenvolvimento que eu já ouvi lá ouvi lá um concerto de umas amigas minhas não era cantado só tocado mas que realmente os instrumentos tinham uma sonoridade que não tem noutro espaço dar livre se é assim dizer o teatro em Bragança também tem também tem tem boa sonoridade tem uns sítios para isso agora em igrejas em igrejas assim um concerto de ópera é brutal por causa daquela toda daquela altitude que tem e nunca passaram a apostar nisso? tem a Marília a cantar? futuramente sim nunca passaram a apostar nisso? futuramente sim e a ópera também não faz bem futuramente sim falo gosto a ópera já e a Marília deu opinião quanto às bandas como canta também deu opinião? eu 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 sugeri eu no princípio sugeri que gostava por exemplo de ter os clãs gosto muito dos clãs se calhar o Renato Violeta a Azeitonas esses grupos que eu estou habituada a ver eu trabalho no Porto e estou habituada a conviver com eles de perto que eles fazem muitos concertos por exemplo o António Zambuso que eu também gostava mas o orçamento dele era muito elevado estava para além das nossas capacidades mesmo assim já está para além das nossas capacidades daí surgir a ideia que teríamos que pôr a pulseira a um preço módico simbólico foi como eu sempre disse mas era alguma fonte de receita e em termos de patrocinadores tem a Câmara que é um parceiro mas também tem patrocinadores ou estão a procurar? já temos alguns durante agora os próximos dias vamos tentar juntar-nos e recolher mais alguns patrocínios pronto já temos alguns confirmados também estivemos a formalizar por escrito um modo de entregar às pessoas um patrocínio de chegar a elas de uma forma assim mais formal não é chegar lá e pedir queremos para o festival que isso depois não é tão credível pois e esse processo temos tido algumas dificuldades ao pedir os apoios como isto é uma é uma primeira edição as pessoas não conhecem não conhecem e ainda há aquela primeiro ainda há aquela desconfiança que estão a pedir dinheiro e depois nem vai ver nada pronto já aquela e pronto mas alguns dos sítios já fomos ainda pronto já temos a confirmação que nos vão ajudar pronto exatamente mas para passarmos para chegarmos a isso tivemos que passar por esse processo de formalizar de formalizar este pedido entregámos às pessoas onde fica assinado o montante tudo tudo bem claro nós queremos as coisas todas transparentes para haver uma base uma base de transparência entre todos até porque a organização tem que estar toda a par daquilo que se vai passar porque são um projeto que envolve já algum muito trabalho e muitos custos e isso tem que ser tudo bem alicerçado em muito tempo têm tido tempo ainda por cima a Marília diz que não trabalha aqui na zona eu acho que trabalhamos 24 horas por dia para o festival no momento tem sido um bocado noite e dia eu às vezes tenho que o mandar calar eu tenho a minha vida até está um bocadinho a minha vida profissional um bocadinho atrasada ainda o que vale é que eu tenho assim um horário de trabalho pontos é mais liberal e pontos tenho tentado durante o dia à noite às vezes até a uma da manhã um bocadinho na minha parte do trabalho pessoal e outras vezes no trabalho para o projeto do festival e lá temos conseguido são poucas pessoas para o ano estou a pensar em incluir mais pessoas pedir mais ajuda sim exatamente isto é um pouquinho complicado para dividir as tarefas por todos para dividir tarefas pelo menos e mesmo no festival já há voluntários para ajudar porque deduzo devido à logística em relação à ajuda por exemplo para trabalhar nos bares e no tal restaurante que vamos lá ter estamos a contar até com a ajuda dos jovens que são lá da nossa terra que já há muitos deles já temos um grupo de 10 pessoas já disponíveis depois que há vamos ter que contratar mesmo pagar alguma coisa e contratar alguém para nos ajudar através daqueles apelos que temos feito através da nossa página no facebook já tivemos várias propostas e as pessoas compreendem e vão lá damos só a refeições e estão lá conosco no fim se as coisas correram bem então terão gratificação temos um fotógrafo que até está a fazer um trabalho para fora internacional já fomos contactados por dois até mas um já foi o primeiro a contactar-nos aceitámos vai-nos fazer a cobertura fotográfica e vídeo de todo o festival e já esta semana fomos contactados por outro fotógrafo também propôs fazer exatamente o mesmo nós dissemos pronto já tínhamos outro mas nós pagar não podemos pagar nada mas eles sejam à vontade se quiserem ir não é que se quiserem ir até agradecemos temos também algum apoio por parte de outra rádio aqui concorrente de vocês que é a rádio Terra Quente também que nos vai ajudar em alguma parte e a revista Reis também que nos vai publicar na edição agora de agosto o cartaz o cartaz que as pessoas podem aproveitar para ver o cartaz vai ser publicado na revista deles também por isso há muita gente empenhada em que por isso sentem que havia vontade que houvesse uma festa deste género eu penso que sim há vontade é como digo nós nem nós estamos a contar até com tanto apoio daquilo que temos a ter por isso é que inicialmente a nossa ideia a visão deste festival como era a primeira edição seria uma coisa um pouquinho mais pequena do que o que está a ser pronto depois isto é que começou a tomar aqui umas proporções mas pronto por um lado ainda bem e agora só esperamos é que no fim disto consigamos liquidar tudo sem problemas porque a responsabilidade depois como digo é a nossa e nós ficamos com esse compromisso de honrar todas as promessas que temos com as bandas e com as pessoas que vão lá estar presentes e de algum modo isso é muita responsabilidade assim de repente ou isto foi um sonho que nasceu que despontou e que e que estão vão lá cumprir uma missão sem ter aquele espírito de missão que querem levar até ao fim eu sinto esse espírito de missão porque eu sempre estive ligada à música sempre gostei de música e sempre quis fazer qualquer coisa que envolvesse palco o movimento tudo isso ligado à música aos festivais sempre sempre e no verão funciona é muito melhor não é? na próxima lima era desses tem o rio comissões mesmo especiais nós até digo nós já ano passado no início do verão ainda chegou a falarmos na ideia de organizar ali um evento um estival mas como já era muito em cima e acabamos também por nos reunir com senso por parte dos restantes amigos que também não acreditaram no projeto e não foi à banda este ano foi quase mas desta vez eu e a Marília vamos fazer força e vamos pelo menos tentar não vamos existir sem ao menos tentar mas não foi só por isso também ano passado sentimos que o espaço precisava de de alguma remodelação obras porque não estava não estava limpo tinha que se ter ali muita manutenção e como este ano foi feito portanto acho que veio mesmo mesmo de encontrar aquilo que aquilo que nós estávamos à espera isto foi também uma forma de fazer inauguração também da praia pronto foi uma maneira também ao mesmo tempo quando nós falamos com a Câmara pronto como eles arranjaram lá o espaço e têm lá andado bastante tempo lá com as máquinas e era uma maneira de também ao mesmo tempo o tal almoço seria então o início do festival e seria uma forma de inaugurar as obras que a própria Câmara ajudou e a Câmara e a Junta de Freguesia de Retorto proporcionaram para nós termos ali uma praia em condições ou uma verdadeira praia fluvial que até agora não seria tanto exatamente e aí a situação empolgou-me tanto 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 que eu peguei no meu telemóvel em plena sexta em plena 4 da tarde 3 e fui e procurri o rio todo a tirar fotografias e fazer um vídeo foi com isso que eu parti para a página e foi essas fotografias que eu fui mostrando a quem não conhecia e não sabia como é que aquilo está pessoas que estão a 4 ou 5 quilómetros não faziam ver como é que aquilo estava e através das fotografias foram lá pondo likes e foram vendo e mandando mensagens é que se aperceberam realmente a realidade que estavam e o que as pessoas disseram nessas mensagens qual foi assim o primeiro impacto? espetacular como é que é possível vai ser não vai ser reparamos que muita gente nos contactou que são aqui da nossa zona e não conheciam sequer o espaço lá o rio de Miradetes não conheciam não sabiam que existia com aquelas condições não desconheciam e são ali moram se calhar ali a 15, 20 quilómetros do rio mas não conheço mas de aos anos para cá tem sido mais divulgado ou não? mas mesmo assim não consegue chegar a um grande número de pessoas é o boca a boca que se faz aquilo pronto isto a minha ideia saiu de lá e fui lá criado na aldeia pronto jovem e sempre consideramos aquilo uma praia fluvial mas aqui há uns anos as mini hídricas não é? fizeram as tais mini barragens fizeram pelo menos duas ou três acima da nossa praia e o que é que acontece isso? isso impediu-nos um bocado em termos de estatuto ser considerada uma praia fluvial por causa das diferenças de caudal de água ou seja nós tipo por exemplo a Câmara de Valpaços até chegou lá por placas mesmo a avisar isto ou não é uma praia fluvial ficava mesmo mal até muito sincero que até acabaram por desaparecer não sei como essas placas até ainda bem agora ultimamente e mais pela aposta da Câmara Municipal de Valpaços é que estão a tentar criar condições para que isto realmente seja uma praia fluvial porque as diferenças de caudal quase não se sentem e a própria mini hídrica nesse aspecto apesar que eu vou sincero que não concordo muito com as hídricas mas só fazem de vez em quando a largada das águas é mais para o fim da noite ou seja para não afetar durante o dia as pessoas estão lá no rio e pronto tenham-se cuidado a Câmara até me falou até me falou na ideia de poderem trazer para ali uns camiões de areia da praia da polva para tornar mesmo aquilo quase um cenário de praia mas depois como de inverno não é o caudal do rio sobe e passa as areias desaparecem portanto se calhar há trabalho perdido é um trabalho só para uma estação não sei até que ponto mas o Presidente da Câmara falou-me nessa ideia estava a pensar nisso e atividades durante a tarde há também já disse fora no Zumba e noutras atividades mas também quem quiser praticar desporto também pode fazer lá tem espaço agora tem água para natação e outras atividades em água por isso acho que tem condições nós chegamos mesmo a contactar uma empresa de desportos radicais sim mas pronto os valores neste momento não pudemos conseguir fazer tudo é fazer mais com menos exatamente ou podíamos ter muitas coisas e depois o que acontecia a qualidade delas seria um bocado inferior para permitir ou então é preferível ter menos mas com qualidade é como nas próprias bandas apostar apostamos umas bandas algumas até bastante caras mas pronto mas queríamos proporcionar ter pelo menos três ou quatro bandas que o pessoal toda a gente conhecesse só olhar para o cartaz e dizer senhora conheço esta banda pronto vai lá estar presente com as pessoas e que elas realmente pudessem vir e aproveitar e usufruir disso para o ano para o ano estou a pensar durante o ano fazer outro tipo de atividades para engadear até já pensamos isso exatamente sim dinamizar certos espaços que tem ali em Valpaços nós já tivemos um convite por parte do presidente da câmara de Valpaços que tem lá uma casa que foi toda restaurada recentemente andaram lá há vários anos para fazer um restaur que estava lindíssimo que é a casa do vinho de Valpaços pronto e o próprio presidente da câmara fez-nos um convite para tentar dinamizar arranjar atividades que minimizassem um espaço para aproveitá-lo pronto e nós a nossa ideia é para também ir ajudando por um lado criar mais outros eventos e outras atividades para que as pessoas possam participar mas também uma forma de começar já a trabalhar para que o próximo ano o festival seja muito superior ainda e sentem que o conselho de Valpaços em particular porque é o conselho que estão mais mais ligados está mesmo a necessitar de atividades de coisas diferentes sem dúvida de atrair jovens eles próprios dizem aqui não há nada nós não temos nada ninguém faz nada eu ouço isso todos os dias a rotina lá é é café não há não há não há concertos não há pronto lá é possível ver nós não temos teatro não há cinemas não há não há nada desse tipo de atividades que as pessoas possam ir ou seja uma pessoa ali mora ali para ir por exemplo ver um filme ao cinema tem que se deslocar 70 ou 80 quilómetros pelo menos para ir ver um filme ao cinema a maior parte das pessoas acabam por não fazer e pronto tentar funcionar as pessoas sem ir muito longe ter atividades ali na própria terra não é? porque condições temos em termos de infraestruturas temos já mesmo a folha da casa do vinho mais ao menos temos o espaço da feira da feira de flora o pavilhão o pavilhão o pavilhão em termos em termos de espaço é magnífico já tem algumas ideias assim que possam levantar o véu? eu gostava eu gostava muito eu vou-lhe ser sincera eu gosto de trabalhar com crianças porque eu sou professora primária e incumbem-me a mim sempre na escola as festas anuais ou seja a festa de Natal a festa de da Páscoa para os pais e eu adoro fazer cénico musicais ou teatros com eles e fiz um teatro ou dois que resultou muito bem por parte do público que tive o público deles eram os pais os tios os primos os avós mas tive sempre sala cheia e isso deu-me deu-me alento deu-me vontade de continuar e eu gostava de fazer com um grupo de crianças um grupo de jovens numa faixa dos 6 aos 10 11 fazer esse tipo de atividades porque acho que tenho capacidade para isso e sinto vontade e há pessoas para isso em termos de crianças e jovens sim há há pessoas não há atividades há pessoas não há atividades mas pessoas já sim bom e estamos mesmo quase ainda temos uma música para ouvir vamos terminar com a Blasted Mechanism a música que eu tinha aqui era All The Way era uma música que estava aqui na playlist eles que são relembro os padrinhos do Nordeste que acontece em 19 20 e 21 de Agosto na Praia Fluvial de Miradeiros que é portanto do lado de Val Passos não do lado de Mirandela não é não há espaço do lado de Mirandela não há é do lado de Val Passos apesar do Rio seguir depois para outro concelho é ali em Val Passos tenho que lhes agradecer muito terem vindo até aqui nós agradecemos obrigado muito obrigada Tânia porque não vieram propriamente de perto para a semana relembrem o cartaz vai sair mais ou menos segunda-feira terça terça até poderemos terça-feira mesmo ou segunda-feira haverá o formato já digital feito que será publicado na nossa página podem acompanhar basta procurar Nordeste Fest na página do Facebook aparece toda a informação fotografias e vídeos do próprio local as bandas que já vão estar confirmadas vão estar presentes outras atividades vamos lá ter e pronto e a partir logo que o cartaz seja pronto vai ser logo publicado lá e depois a parte em papel só a partir penso eu lá para quarta terça quarta-feira é que vão começar a haver períodos descartados tanto aqui em Mercedes de Cavaleiros Bragança Mirandela Chaves Valpaços e Vila Real que é a nossa ideia e também a partir de quarta-feira podem comprar as pulseiras que terão preço simbólico simbólico que vamos tentar pô-las à venda em vários locais e fica um pelo se alguém estiver ouvido e estiver interessado em juntar-se aos cinco elementos para já aos cinco mosqueteiros que estão a organizar a Nardeste Fest podem então podem contatar-vos através do Facebook e fazerem ponto de venda também ajudar dinamizar espero que tudo corra bem se conseguir também estarei depois presente muito obrigada Marília e José Carlos por terem estado aqui e vamos terminar com a Blasted Mechanism eles que estarão presentes dia 21 dia 21 que será uma sexta-feira eles estarão presentes e que são os padrinhos desta primeira edição do Nardeste Fest quanto à Onda do Mal regressamos pois como sempre para a semana Música 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 I've got plans for today, I plan on going all the way On my time I pray, I'll pay for going all the way I've got something to say, I'm gonna get you all the way All the way, 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 all the way